A última cirurgia para separar as gêmeas siamesas Alane Maria deve acontecer amanhã no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Nessa etapa serão desmembrados cerca de 25% dos vasos sanguíneos restantes. Os demais já haviam sido separados nas três neurocirurgias anteriores. O procedimento deve durar cerca de 20 horas e conta com uma equipe de 50 profissionais.